Música Centrais de abastecimento de alimentos de todo o Brasil estão recebendo visitas da campanha de estímulo ao consumo de frutas, verduras e legumes do governo federal. O objetivo dessas visitas é orientar o distribuidor sobre a melhor forma de armazenar e distribuir os alimentos e dessa forma valorizar os produtos. A visita aconteceu hoje em Brasília e também está programada para acontecer em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraíba. De Brasília, Leandro Alarcon.